LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR, BAR TÍTULO I DO MUNICÍPIO CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Artigo 1º. O Município de Salvador, capital do Estado da Bahia, reger-se-á, por esta lei orgânica e pelas leis que adotar, respeitados os princípios constitucionais. Parágrafo único. Ninguém será discriminado, prejudicado ou privilegiado em razão de nascimento, idade, etnia, raça, cor, sexo, estado civil, orientação sexual, atividade profissional, religião, convicção política, filosófica, deficiência física, mental, sensorial, aparência pessoal, ou qualquer singularidade ou condição social, ou ainda por ter cumprido pena. Artigo 2º. O Município do Salvador dividir-se-á, na forma da lei, em unidades regionalizadas, objetivando a descentralização administrativa e otimização da execução de obras e prestação dos serviços de interesse local. Artigo 3º. São poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. Artigo 4º. A sede do Município é a cidade de Salvador. Artigo 5º. São símbolos do Município os atualmente em vigor e os que forem adotados por lei. Artigo 6º. São princípios que fundamentam a organização do Município. Inciso 1º. O pleno exercício da autonomia municipal. Inciso 2º. A cooperação articulada com os demais níveis de governo, com outros Municípios e com entidades regionais que o Município integre ou venha a integrar. Inciso 3º. O exercício da soberania e a participação popular na administração municipal e no controle de seus atos. Inciso 4º. A garantia de acesso de todos os Munícipes, de forma justa e igualitária, aos bens e serviços públicos que assegurem as condições essenciais de existência digna. Inciso 5º. A defesa e a preservação do território, dos recursos naturais e do meio ambiente. Inciso 6º. A preservação dos valores e da história da população, fundamentada no reconhecimento e assimilação da pluralidade étnica, cultural e religiosa, peculiares à sua formação. Inciso 7º. A probidade na administração. Inciso 7º. A probidade na administração.